Investigação chegará ao fim ainda essa semana, saiba tudo agora, eu venho trazer para vocês com exclusividade. Bom, a polícia acabou trazendo o primeiro desfecho sobre essa operação investigativa com respeito à morte da Vitória Lohane, adolescente de 14 anos, que foi encontrada na última semana em um canavial. O principal suspeito está custodiado, preso, por 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. Mas como o corpo já foi encontrado e os exames de papiloscopia podem já ser concluídos, trazendo a certeza que ele participou diretamente ou indiretamente deste crime, aí sim vai continuar custodiado, mas a polícia começa o trabalho de investigação com respeito aos participantes ou quem foi o mentor de toda essa história. Ainda essa semana, a polícia pode protocolar diretamente com a justiça os telefones celulares de algumas pessoas que estão sendo investigadas para poder analisar o conteúdo de algumas conversas relacionadas à Vitória, como por exemplo, algumas pessoas que acabaram ameaçando, outras pessoas que tentaram de uma certa forma paquerar ela ou até mesmo quem a polícia entender que tem que ser esclarecidos algumas situações, até mesmo familiares podem ser ouvidos. Mas esse quesito de pegar o telefone, fazer o pedido na justiça para entender o que aconteceu, isso sim vai trazer uma grande satisfação para a sociedade que está muito aflita e preocupada com toda a situação, assim como na própria comunidade onde a mãe de Vitória Lohane, de 14 anos, mora, pois muita gente está trazendo o silêncio como resposta. Outros trouxeram algumas declarações que poderiam confundir a polícia e teve uma demora maior para identificar onde está e quem estava participando deste crime da jovem Vitória. Então, vai ser um grande passo para a polícia identificar todas essas pessoas e após a identificação, trazer ali uma fiscalização interna para saber se realmente estava ou não. Algumas pessoas estão colaborando com a polícia como o apoio da prisão do Miguel e também sobre o corpo da Vitória, né? Teve o senhor de idade que começou a procurar e acabou identificando. Mas também teve uma terceira pessoa nessa história, nesse roteiro que eu estou trazendo para vocês que acabou contando que dentro daquela mata, naquela área, tem ossadas. Mas será que essa pessoa, essa testemunha, ela sabe de mais coisas, não quer falar? Pois o medo opera, principalmente em uma área do interior do interior, né? Que ali eles moram em Charqueada, que já é interior de Piracicaba, do município de Piracicaba. Então, é uma área um pouco distante das grandes metrópoles, dos grandes centros e isso traz com a pessoa, os moradores, têm ali um certo receio. Um receio de ter uma retaliação, pois o efetivo policial nesses interiores, nessas cidades, são muito pequenas e acabam ali um conhecendo o outro. E isso também facilita muito para a ocultação de muitas informações. Mas, de uma forma ou de outra, a polícia vai chegando, vai dando alguns passos. Esse passo ao qual vai poder convidar algumas pessoas, dentro dessas pessoas, podem também ter a quebra do sigilo telefônico. Um ponto que um dos advogados acabou relatando foi com respeito às entrevistas da televisão, onde algumas atitudes também podem levantar uma suspeita da polícia. Algumas pessoas que deram algumas declarações, depoimentos, também com respeito a essa situação. Um pouco desconfortável, outros sorrindo, e dentro de um cenário crítico, como é a morte de um adolescente que chocou toda a cidade, mas outras pessoas também já desapareceram nessa região. E assim, uma sensação de impunidade poderia reinar depois do caso de Yasmin, agora o caso Vitória, mas a polícia tem sim trabalhado, investigando precisamente. Então, essas pessoas serão ouvidas minuciosamente, e a polícia vai fechar o inquérito. Porque o que a gente já imagina, né? Olha só, aqui os inscritos do canal acabaram trazendo algumas informações, olha, com respeito ao aceno de mão que o motoqueiro dá para o Miguel, que passa por trás. Parece ser um sinal que está dando, um código. O primeiro foi na frente, a jovem foi atrás, e depois foi o motoqueiro. Então, gente, tudo isso que vocês estão relatando, a polícia já pensou bem antes da gente, talvez antes até mesmo de ver as câmeras com a declaração que o próprio Miguel deu. Ah, eu cumprimento porque eu cumprimento todo mundo assim. Mas Miguel, depois que passou na rua, passou por uma pessoa e não cumprimentou. Como ele fala que cumprimenta todo mundo e algumas ele não cumprimenta. Então, ele falou que não conhecia apenas de vista a menina, mas o motoqueiro não conhecia. Depois falou que conhecia a galera, a polícia, já sabe de tudo. A verdade é que a lei do nosso país é uma lei que ele primeiro tem que ter a certeza com algumas provas para depois fazer um pedido para prender, pois não é flagrante. Então, é assim, é algo que a gente, infelizmente, fica com pés e mãos atadas e os olhos vendados para não ver uma situação dessa, pois a polícia não pode simplesmente ir lá, prender e depois perguntar. O de Miguel, ali foi como se fosse uma prisão, a primeira, né? Pegou ele, levou ele, deu algumas declarações, a polícia não pôde custodiar ele, porque não tinha corpo, não tinha crime. Então, acabou soltando, após soltar ele, como foi o que aconteceu? Descobriu o corpo, agora vamos prender o Miguel. Quando vai prender o Miguel, o Miguel fugiu. Então, dando tempo para tudo isso. Mas a polícia está monitorando a região, monitorando as pessoas. Muita gente não sabe disso, mas está também monitorando toda a região e observando o passo de cada um. Se um desses, antes dessa investigação terminar, tentar fugir, com toda certeza, a polícia já vai estar no encalço, pois a polícia está com os olhos bem abertos. Com respeito ao DNA da Ossada, ainda é um processo que pode demorar mais um pouco. Também está fazendo a coletagem e identificação de um possível crime a mais, que o Miguel pode ter feito, ou mais pessoas pode ter feito na jovem, o abuso. Então, a polícia também está investigando isso. Então, gente, no silêncio, a polícia está trabalhando. E quando bota a mão, vai ser certeiro. Não vai ser algo errado, não acabou pegando por engano. Até porque as grandes mídias estão em cima desse acontecimento, desse fato. Então, a polícia está tendo um certo cuidado. Nesse momento, com essa situação aqui, em outra situação, eu não posso falar. Mas nessa, a polícia está trabalhando com total sigilo e cuidado nas buscas. E mais novidades, gente, ainda essa semana, vocês vão ver o desdobramento. O que você está pensando é exatamente isso aí, minha gente. Pois é. E a gente vai estar aqui acompanhando esse passo para atualizar vocês a todo momento. Então, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário, pois é muito importante aqui para a gente. E ativa o sininho, porque assim que tiver novidade, a gente vai enviar aqui o vídeo para o canal. E vocês vão estar em primeira mão assistindo. Que Deus abençoe, oração pela família e até mais.